Oh meu Deus, eu não acredito! Sim, novos monstros chegando em Garden of Bambam 3! Teaser oficial de Euphoria Brothers revelado! Novo Puzzles de Caixões! Novo monstro chegando, o Colt Picles! Nastinak, o monstro de espinhos! O quarto secreto e o segredo revelado de Nabi Nabi! Tudo isso e muito mais você confere agora no canal... O item joga 2.0! Tá pegando fogo! Saiu, galera, oficialmente o trailer do Garden of Bambam! Ali tá escrito, não importa o que há, não vá para lá! Tá dizendo pra não ir pra lá! É o trailer oficial dos desenvolvedores, não é teoria nada! E olha só, galera, aqui a gente tem vários olhinhos no trailer, mano! E o trailer basicamente é isso! Não importa o que há, não vá para lá! E aparecem esses olhos, onde revelam novos monstros! Que a gente vai poder falar sobre isso, tá? Já vou dar um pause aqui! É o trailer oficial, que nem eu falei pra vocês! Esse aqui, galera, parece muito o Opila, né? O olho do Opila, sem dúvida nenhuma! Esse aqui é o novo Opila! O Opila... Opila não, né? O Opila Pai, galera! Esse aqui provavelmente é o Jumbo Josh, tá? Esse aqui, Nabi Nabi, família 3, olhos, obviamente, é o Nabi Nabi! Aqui pode ser tanto o Capitão Fiddles, tá? A gente não tem certeza ainda, pode ser o Capitão Fiddles ou pode ser a Bambalena! Aqui provavelmente seria o Bambam! E esses dois olhos, quem seria, família? Separados assim, será um novo monstro? Vocês têm alguma ideia? Comenta aí qual novo monstro você acha que vai vir pro Garten of Bambam 3 que você vai aparecer na tela igual essas pessoas que estão aparecendo e vai ganhar coraçãozinho! Mas pra aparecer na tela igual essas pessoas, você tem que deixar o seu like! Então deixa o like! E agora, vamos ver se a gente acertou, família! Se liga nesse trailer que o canal Ed Playtime fez, onde mostras... Mostras não, né, galera? Mostra o olho de cada monstro! Vamos ver se a gente acertou? Lembrando, é o trailer oficial e também pode ser que ele esteja errado, não esteja 100% certo! É uma teoria dele isso aqui! Agora vamos ver se a gente concorda! Revela logo os monstros, cara! Eu quero saber quem é quem, mano! Uou, alguns olhos estão um pouco diferentes, tem que assumir! Não tá 100% igual, apareceu no trailer! Vamos ver? Revelação! Uou! Beleza! Ok! Aqui a gente tem o Nab-Nab, faz sentido ele estar de ponto cabeça, realmente pode ser o Nab-Nab! De um modo de ocha a gente falou, esses filhotes de Opila não tinham aparecido! Ah, o xerife, ok! Bambam, como eu falei, Opila mãe, né? Opila que já tem e Opila pai! Ótimo! Aqui pode ser realmente aqueles olhos mais longe, pode ser, né? O Slime Selene, né? Pode ser mesmo o Caracol Maluco! E a Bambalena! Aqui no meio, o Stinger Flynn! Galera, realmente eu acho que ele acertou muita coisa! Só os filhotinhos eu acho que não! Mas, muita coisa tá idêntica! Só que até agora eles não mostraram nenhum novo monstro vindo! O Garteff Baban não colocou nem o Chef Pigster, nem o Steven Silas, nada! Será que a gente deixou passar alguma coisa? Caraca, eu não sei! Eu só sei que a galera continua criando vários monstros novos! E olha só esse canal, os monstros que ele diz que vai vir! Esse maluco ali, velho! Oi! Vocês viram do nada, ó! O bicho chifrudo! Parece até meu vizinho! O que é isso, rapaz? Do nada! É tipo uma vaca, irmão! O Steven Silence! Esse eu acredito que venha, tá, família? Uou! Atacou ele, mano! Já era! Ih, faleceu! Esse não vai vir! A vaquinha já era! Eita, morreu! Já era! Nem nome foi dado pra ser lançado, foi um mordido pra cascavel! No Steven Silas, uma cascavel! E olha que legal esse puzzle, família! Aqui a gente tem um puzzle que tem vários sorvetes no chão! Será que a gente vai ter que pegar esses sorvetes ou não? É só pra decoração! A gente tem que achar chaves! Caraca! Galera, assiste até o final que esse não é o mais puzzle assustador! O puzzle mais assustador é o dos caixões que a gente vai trazer hoje, além dos novos monstros aqui pro canal! Ê! O cara tá vivo! Como assim, velho? Você não tinha morrido, bicho? Nossa, o hipopótamo! Tem uma vaca! Tem um monte de monstro novo! Um drone que derrete gelo! Caraca! Aí sim é um drone 2.0, um drone! Cuidado, bicho, rapá! Vai pegar você! Sai daí, maluco! Vai ficar olhando? Nossa, já era! Mano, o cara desviou! Beleza, beleza! Pega a chave rápido! Abre, abre, ele já conseguiu mais uma chave! Beleza, a chave é amarela! Agora falta a vermelha, a verde... Não, ele já pegou todas as chaves! Caraca, irmão! Você é brabo, hein? Você pegou todas as chaves e eu nem vi! Ele vai voltar? Ficou uma chave pra trás? Porra, um puzzle assim seria irado, hein? Só não gostei... Não, o Steven Salles! Cara, cuidado, o CDI veio! Não, 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 não! Vai morrer! Nem abriu a porta, vai ligar o trem! Nossa senhora! Se essa cascavel dá uma mordida na gente, a gente já vai pro lobby! Beleza, tiramos o trem dali! E agora o drone vai derreter mais algum gelo? Drone, colabora aí, drone! A gente tá precisando achar a última chave! Não, sorvete não, rapaz! É parece o sorvete do McDonald's, né? Será mesmo, galera, que esse vai vir pro Garten of Baban 3? Algum desses monstros? Eu sei que o cara fez, tipo, uma teoria muito boa! Ele fez praticamente um novo jogo de Garten of Baban! Esses caras estão perdendo também a chance de lançar esses jogos, né? Entrando naquela porta, a gente tem esse monstro, o Nest Neck é o nome dele! Ele parece... Não é caracol? Como que é o nome disso ali, rapaz? O negócio que fica no deserto? Eu esqueci o nome! Comenta aí se você lembra o nome desse negócio verde! Me deu um branco! Ele é baseado como se fosse esse negócio do deserto! Comenta aí, tá, galera? Que eu vou estar dando coraçãozinho pra quem comentar! Uou! Se inscreve, ativa o sininho, vai todas as notificações e deixa o like! Bora lá, bora lá! Vamos ver o novo monstro! Monstro! Cadê você, papai? Hello! Bro, bro! Cadê tu, cara de tatu? Beleza, aí tem um vaso! Com certeza ninguém vai estar no banheiro! A gente tem que achar algum item no banheiro, pelo jeito! Que tá difícil de achar, hein? Vai abrir a porta e vai ter alguém fazendo um cocôzinho aí, velho! Puxa, a pior coisa é quando você vai em banheiro público! Meu amigo, tem alguém morrendo lá dentro! Rapaz! Se faz, tchau! Tá ligado? É muito forte, mano, o cheiro! Beleza! Tá, vários bagulhos verdes de deserto que eu esqueci o nome! Uou! O Nastinak, galera! É ele da foto! Oh, oh! Agora a gente tá ferrado, irmão! Ou faz o puzzle dele ou já era! Beleza, apertamos aqui! Só apertar o botão fica tudo verde? Mas aí é fácil! Aí é fácil, pô! Não tá mudando nada? Aperta o último botão e deixa verde! Amarelo não, verde! Errou o botão, ele chegou mais perto! Não, 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 não! Não, ele vai pegar você, cara! Verde! Uou! Muito fácil derrotar você, irmão! Cara, esse foi o monstro mais fácil, o puzzle mais fácil de ser derrotado! E aí? Você acha que o Nastinak vai vir para o Guardia of the War 3? Hum, não sei! Estou em dúvida! Agora a gente vai ver o Coach Pickles! Sai daqui, bicho! A gente já viu você no vídeo passado! Galera, não esquece de ver vídeo! Todo dia tem vídeo, um ou dois vídeos aqui no canal para também jogar 2.0 para vocês, tá? Agora a gente vai conhecer esse novo monstro que eu tinha falado que nunca apareceu! Aleluia! Vai aparecer o bicho! Abra a porta! Cuidado, 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 cuidado! Abra a porta e sai daí, velho! Tá maluco! Beleza, gente! Tivou um alarme que fez o outro monstro voltar! Tipo, o som... Ele tem medo do som! Aquele é o Tim, né, galera? O Hunter Tim, o nome daquele monstro que a gente estava vendo agora! Agora a gente vai conhecer o novo monstro, o Coach Pickles! 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 É tipo Pickles! É! Olha lá! Foto nova revelada no Cartel Fubá 3! Mano, não sei, Buggy Hug, se você vai acertar se algum desses monstros vai vir! Até agora, o trailer oficial não mostrou nada! Ok, a gente tem várias mensagens aqui! E agora vai aparecer o novo monstro! Um a mais! Você não devia, tipo, estar aqui! Olha ele para lá! Nossa! Olha quem está lá, velho! O Pickles, maluco! Coach Pickles! Missão! Agora ele vai passar a missão para a gente! Beleza! Não vai atacar nós! Está tranquilo! Qual a missão? Preparado para se divertir? Bata no treinador pelo menos uma vez no jogo para conseguir! Tipo, como assim? A gente vai ter que acertar a cesta? Como assim, velho? Eu nem sei que bicho é você! Você é um elefante misturado com sei lá o quê? Tá, vamos lá! Tem que ganhar dele, velho! No basquete? Então tá! Será que é isso mesmo? Vamos lá, rapaz! O pai só faz cesta de três! Pronto aqui, rapaz! Está maluco! Uhul! Easy! Errou! Ah, não, velho! Errou! Errou a segunda! Ele está atrapalhando, velho! Você está trolando, rapaz! Você está trolando, irmão! Nossa, acertei só uma e ele acertou dois! Ah, agora eu tenho que fazer um outro! Que é tipo, paraprédio, paraprédio... Não, o nome desse negócio eu não sei, cara! É, eu não sei o nome disso aí, não! É negócio de... De olimpíada! Tá, qual que é o próximo desafio que eu tenho que fazer? Acertar uma cesta, foi! Passar ali, ok! Ele está dando os comandos que a gente tem que fazer! Esse comando eu não estou entendendo, velho! Onde você quer que a gente vai? Pular por cima... Subimos aqui na escada, será? É! Aqui na escada... Ah, um parkourzinho! Irado, fácil! Parkour, o pai manja! Parkour está de boa! Ih, o pai manja de parkour! Ah, caraca! Ele bateu na gente, irmão! Ah, não! Na moral, velho! O cara... Pô, aí o cara atrapalha para jogar no basquete e ainda dá uma narigada na gente! Eu não aguento esse cara! Galera, este canal RoboSpace também faz muitas teorias legais! E agora a gente vai ver que ele diz trazer o novo monstro, o Boss Skilly Agni! Beleza? E ele fez esse pozo irado de caixão! Olha só que louco, velho! Vários caixões! Uh, isso é tenebroso! Tenebroso! Isso aqui é... Apesar que não dá medo, porque fica essa cor meio temática infantil, né? Fica toda uma temática mais de boa! Mas senão eu estava cagando na calça! Senão eu estava cagado na calça! Ok! Vamos lá! Abriu o caixão vermelho, o que que tem? Ih! Um isqueiro! Tipo doors agora! Virou doors do Roblox! Vamos jogar Roblox doors! Só que em vez de abrir portas, você abre caixões! Um osso? Rapaz, esse é isso! O meu cachorro, o vice, vai ficar louco! Não é... Ai, caramba! Que susto! Mano, que irado esse monstro, velho! Ele tem um coraçãozão irado dentro do peito! Vocês viram isso? Mano, levei muito susto desse bicho, cara! Sério, esse bicho foi assustador, velho! Esse bicho foi assustador! Achamos de novo! Beleza! Outra parada! Ok! E não continua! Ah! Não abre aquele terceiro pra não tomar o jump scare! E liga aqui! Ah, sim! Vamos ligar com o isqueiro! Liga as velas aí! Que eu acho que a hora que o bicho vinha, faz um negócio que o bicho vai embora! Vai! Já! Vai pro no ar, meu irmão! Beleza! Ligamos mais uma vela! Tá ficando tudo tranquilo! Mais uma! São seis velas pra gente ligar no total! E aí, eu acho que a hora... Acho que a hora que a gente abrir a parada, família, ali, a porta... Ele vai vir correndo e vai ser exorcizado! Eu acho que é isso! Quer ver? Vamos ver! Tomara que seja isso! Tomara que tenha feito corretamente agora! 3, 2, 1... E corre! Corre, papai! Corre, papai! As velas! Ah, ele vai nas velas! Ele vai comer vela! Que bicho maluco, velho! Uou! Tá bom! Se ele vai comendo as velas, melhor pra gente, né? Ok! Beleza! Pegou mais uma vela, mais outra vela e agora? Ele vai dar um fora! Yeah! Conseguimos passar! Então é isso! Agora a gente tem o quarto secreto do Nabi Nabi! Onde novos segredos serão revelados! Vamos ver se realmente vai ser revelado os segredos aí, rapaz! Nossa, que da hora! Um cartão com chaveirinho! Você viu? Pô, esse foi demais, galera! Esse foi irado! Beleza! Abre nova porta! Tá tranquilo! Abre nova porta! Uou! Temos aqui o lugar onde o Nabi Nabi será trazer as crianças, velho! Nossa, provavelmente são crianças pequenininhas! E aqui na frase dele é... Nabi Nabi diz... Minhas memórias de infância estão desmoronando! Me ajude! Como assim? É as memórias dele? É o quarto secreto dele? Ué... O que esse Nabi Nabi está aprontando, família? Os ursinhos serão parte do puzzle? Vamos ver! É! É isso! A gente pega o ursinho e coloca dentro do berço! Ok! Coloca o outro! Beleza! Tá fácil! Esse puzzle tá fácil! Não precisa ser cor do ursinho com cor do berço! Tá tranquilo, galera! Mais um! Vamos colocar mais um! Pega aquele ali! Ok! Irado! Tem mais três berços pra gente colocar esses ursinhos e desbloquear a porta! Provavelmente isso! Só que o que será que está atrás da porta, galera? Será que é um monstro? Será que... É as crianças de Gartenfoban que a gente tá tanto procurando tanto tempo e nada dessas crianças? Vamos descobrir agora, galera! É agora! Uou! A luz tá piscando! Tá maluco, velho! A luz tá piscando! Tá doido, cara! Ai, meu coração! Ai, meu coração! Ai, socorro! Os peixes tão voando! Você tá maluco! O que é isso? Tá amarrado! Cara, os caras tão cada vez mais loucos nesses jogos! Gostou? Clica no botão de inscrever-se! Vai no sininho e todas as notificações pra gente chegar a 700 mil inscritos aqui no canal! Pra também jogar 2.0! Eu tava pegando fogo! Obrigado e até o próximo vídeo! Tchau! Compartilhe com os amigos e deixa seu likezinho!